Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo Hoje analisando os jogos dessa terça-feira, grade fraquíssima, estamos em data FIFA Separei aqui 3 jogos só, tá tropa? São 3 jogos aí, hoje é direto e reto o vídeo, o vídeo bem rapidinho Porque a grade tá bem fraquinha, então só trouxe esses 3 jogos mais naquele padrão que vocês conhecem A única coisa que eu peço aí pra fortalecer o meu canal e o meu trabalho é a sua inscrição E se você não for inscrito, e o seu like caso você goste dos meus palpites E principalmente se ele traz algum resultado Em dias que o resultado aqui nos palpites não for bom pra você, você pode dar o dislike, não tem problema Eu tô aqui pra ajudar vocês de alguma forma e tentar fazer vocês ganharem dinheiro nas apostas esportivas Esse é o grande intuito do canal, então caso isso aconteça, aí sim você fortalece no like, beleza? Era isso aí, sem enrolação hoje, direto e reto, roda a vinheta que eu vou trazer as análises aí pra vocês dessa terça-feira Bom tropa, como que foi o nosso fechamento aqui do Domingão? Fechamento da semana Pra mim não foi muito bom, tá? Na maioria dos grupos ali, nos meus grupos VIPs, pelo menos no pré-live aqui de bilhete não foi muito bacana No projeto do canal das apostas também não foi muito legal o nosso resultado Mas teve alguns jogos bons, isso aqui eu tenho que colocar, tá? O bilhete pronto também deu red, então pra mim foi um péssimo domingo E acredito que pra grande maioria que me acompanha foi ruim também Peço desculpa pra vocês por isso, mas é aquilo, né? Apostas esportivas é por isso que eu sempre prezo Tropa, sigam gestão Sempre bata na tecla, sigam gestão de banca aí Façam no máximo 3% por aposta Porque assim vocês não vão sentir o red e nem vão sentir o green O problema é que o pessoal quer colocar um dinheiro muito alto Pra caso aquela operação da green, soltar foguete, começar a comemorar E se é aquela operação da red, parece que a pessoa vai se matar A pessoa vai entrar numa depressão profunda Por quê? Simplesmente não segue gestão Simplesmente tá achando que todo dia vai fazer dinheiro no mercado E não foca no longo prazo Isso aí infelizmente não tem como eu trabalhar pra corrigir A não ser trazendo conteúdo pras pessoas que querem de fato melhorarem Nem todo mundo quer melhorar nesse mundo Então a única coisa que eu sou capaz de fazer É trazer esse conhecimento pra ajudar quem quer de fato ser ajudado Tá bom? Então vamos lá, mostrar aqui com transparência como foi o resultado do Domingão Primeiro jogo foi da Premier League O Brighton enfrentou o Liverpool Aqui os três cenários bateram Tá? Bacana aqui o resultado Depois teve o jogo do Atalanta e da Lazio Teve cinco gols nesse jogo Aqui foi o primeiro red do dia, hein? Eu indiquei menos de 3,5 e deu red Cenário de escanteios bateu E o cenário de cartões aqui também deu red O outro jogo foi do Barley Everkussen E do Kony, né? Que é o Colônia Indiquei casa, vence pro Bayern Venceu pro 3x0 Cenário de escanteios deu red E o cenário de cartões bateu Depois veio um outro jogo bom Que foi o jogo do Atlético de Madrid e do Real Sociedade Os três cenários de palpite, os três bateram Aqui o undergol funcionou Depois teve o jogo do Bayern de Munique e do Freiburg Aqui também os três cenários bateram Foi muito bom o nosso resultado aqui nesse jogo da Bundes Depois veio o jogo do Arsenal e do Manchester City Aqui, tropa, eu acho que todo mundo que faz palpite no YouTube Colocou mais de um e-mail Eu não acompanho muitos outros canais Mas eu acho muito difícil alguém ter indicado o under aqui Se nem eu que sou consagrado tropa do under indiquei Eu acho que a maioria foi pra mais de um e-mail Ou então alguma coisa a favor do Manchester City No final a gente tomou red, teve apenas um gol E o red aconteceu Indiquei uma operação simples pra empate Anula ao Manchester City No finalzinho, né? Saiu o gol do Arsenal Acho que foi o Martinelli que marcou No final, no final do jogo E o Arsenal venceu Porém, pra quem operou em escanteias e cartões Se deu bem Os dois cenários que eu indiquei bateu O outro jogo foi entre Nápoles e Fiorentina Os três cenários bateram Jogo do Fluminense e do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Os três cenários de palpite Os três bateram Aí veio o Grenal Inter e Grêmio Teve cinco gols nesse jogo, tropa Um Grenal, tá? Loucura Aconteceu bastante gol O Inter tava com sangue no olho pra vencer o Grêmio Era pra ter sido até mais Tá? Teve gente aí que falou que era pra ser 7x2 Era pra ser 5x2 Um resultado assim, tá? Pelas chances aí que o Inter desperdiçou novamente Não bastando lá Libertadores Contra o Grêmio também desperdiçou bastante gols Mas enfim, venceu É o que interessa Já aliviou um pouco pro Inter Cenário de escanteias aqui deu red E o cenário de cartões bateu Obviamente que ia bater, né? Teve dez cartões no jogo do Inter e do Grêmio Depois teve o jogo do Palmeiras e do Santos Aqui eu indiquei casa vence O Palmeiras perdeu Aqui foi um jogo aí onde a maioria dos favoritos não fizeram resultado Tá? O Palmeiras não venceu do Santos Mesmo jogando em casa Perdeu por 2x1 Cenário de escanteias e de cartões bateu Depois teve o jogo do Atlético e do Bragantino Atlético Paranaense e Bragantino Os três cenários bateram Veio depois Atlético Mineiro e Coritiba Aqui a gente tomou red no casa vence Novamente o mandante perdeu pro Coritiba Ainda que não veio muito bem O Coritiba venceu por 2x1 Indiquei mais de 4,5 escanteias pro Galo Teve apenas dois Então a gente tomou red aqui E eu indiquei mais de três cartões O cenário de cartões bateu E pra finalizar O Fortaleza começou perdendo pro América Mineiro Por dois gols de diferença E buscou resultado Conseguiu virar o Fortaleza em casa E venceu por 3x2 A gente pegou aí essa cotação Aos 55 Odizinha bem bacana Pra um bilhete personalizado Pra escanteias Fomos pra mais de sete Bateu E pra cartões a gente tomou red Teve apenas três cartões nesse jogo Imaginava um jogo pra mais cartões Tá bom? Enfim Foi esse o nosso resultado domingão Agora vamos lá pros jogos aí dessa terça-feira Que é o que interessa de fato E pra vocês aqui no canal Bora lá Bom tropa Vamos lá então pro primeiro jogo aqui Dessa terça-feira É pela Copa da Liga Profissional da Argentina O Belgrano enfrenta o Boca Juniors Jogo muito equilibrado Duas equipes que vêm muito bem na race Tanto o Belgrano em casa Quanto o Boca Juniors fora Se a gente olhar aqui A cotação tá 2,45 pro Belgrano Contra o mod 3,10 ao Boca Olhando aqui ó Na race Os últimos dez jogos do Belgrano em casa São muito bons Tá? Eles vêm aqui de dez jogos Apenas duas derrotas O restante venceram e empataram Porém dos últimos cinco tropas Eles não pegaram adversários tão fortes Eles pegaram o Platense Pegaram aqui o Old Boys Que é uma equipe boa E empataram em 1x1 Foi um jogo mais equilibrado Venceram o Estudiantes por 2x1 E venceram o Caipolli por 1x0 Depois pegaram o Rosário Central E foi 0x0 esse jogo Já o Boca Juniors fora Não vem mal também, tá? Dos últimos dez jogos Fora de casa só perdeu dois Aqui se a gente olhar Eles pegaram adversários muito mais fortes Pegaram o Nacional Pegaram o Sarmento Juniors Que é uma equipe chata de jogar Pegaram o Racing Pegaram o Defensa e Justiça Pegaram o Palmeiras pela Libertadores E pegaram o Central Córdoba No último jogo fora de casa Pela Copa da Liga Personal da Argentina Então aqui eu fico mais do lado do Boca Juniors Do que do lado do Belgrano Mas é um jogo muito equilibrado Aqui eu tô simplesmente me arriscando bastante O Belgrano tá em quinto Sete jogos Venceu dois Empatou cinco Não perdeu até o momento Marcou oito gols E sofreu quatro Pode ver que é uma equipe aqui Que não perdeu até o momento Já o Boca Juniors em décimo primeiro Sete jogos Duas vitórias Um empate E quatro derrotas Marcou sete gols E sofreu sete Tem aí a média de um gol Sofrido por jogo O que que eu vou fazer pra vocês Tropa? Eu vou numa dupla chance ao Boca E eu já vou explicar O Boca Juniors Estava 100% concentrado Na Copa Libertadores Pra passar de fase Agora já conseguiu isso Vai pra final contra o Fluminense Acredito que pra esse jogo Eles queiram melhorar Eles estão numa posição Não muito favorável Décimo primeiro Se eles vencerem Vão a dez Então eles já podem Alcançar o Belgrano É um jogo então Muito importante pro Boca Como a gente viu ali Dos últimos dez jogos Fora de casa Vieram muito bem Então eu acho que pra mim Tem um certo valor A gente numa dupla chance Ao Boca Tá? A cotação tá um ponto cinquenta e sete Na Betano Por mais que o Belgrano Não tenha perdido ainda Na competição Acho que é um jogo pra empate Então uma dupla chance Pagando um cinquenta e sete É melhor do que pegar Uma dupla chance ao Belgrano Pagando um e trinta e oito Eu prefiro me arriscar Um pouquinho mais Isso aqui até pra operação simples Pra quem quiser fazer Tá? Então dupla chance aí Ao Boca Juniors É a indicação do Bruxo Pra vocês Já pra operação simples Além disso aqui Se vocês quiserem uma odd Um pouco melhor Empate anula Tá? Anulou a aposta Tem a proteção do empate A cotação dois e dez Pra quem quiser fazer A favor do Boca Juniors É um jogo muito difícil Tá? Aqui a gente tá indo pro risco Mas pra quem quiser fazer Pode fazer aí Porque o Boca Juniors Fora de casa Vende uma boa sequência E pegou adversários Do meu ponto de vista Mais forte Do que o Belgrano Aí nos últimos dez jogos Agora pra escanteios O Belgrano tem uma média De quatro pontos e cinco cantos E o Boca Juniors Quatro pontos e dois Eu vou operar Pra menos de treze Escanteios na partida Já pra cartões Eu vou ficar de fora Acredito que na Liga Profissional Da Argentina E nos outros jogos Que eu vou trazer pra vocês Não vai abrir o cenário De cartões Então não vou operar Pra cartões aqui Nessa rodada da terça-feira Vamos agora Pro Campeonato Brasileiro Só que é na série B Rodada trinta e dois O ABC Enfrenta o Mirasol Às nove e trinta Cotação quatro Pro ABC Último colocado Dessa série B E o Mirasol A dois ponto zero cinco Vem um pouquinho mais Em cima da tabela Se a gente olhar aqui A classificação Eles vêm em oitavo O Mirasol Trinta e um jogos Venceu metade Praticamente Quatorze jogos Marcaram trinta e três gols E sofreram vinte e seis É uma equipe Que tem um saldo de gols Muito melhor que o ABC Já o ABC Aqui em último colocado Trinta e um jogos Venceu apenas três Dezenove gols marcados Em trinta e um E sofreu quarenta Aqui direto e reto Tá Eu vou operar Numa dupla chance ao Mirasol Por mais que eles não venham Tão bem fora de casa Eles vêm num certo desequilíbrio É contra o ABC Que é o último colocado Então acho que o Mirasol Vai pra cima aí do ABC Sabendo dessa dificuldade Do ABC em marcar gols A race deles aqui Nos últimos jogos Não é muito atrativa Mas do ABC em casa Também não tá Então a gente vai Numa dupla chance De dez jogos Do ABC em casa Tropa Eles só venceram um Só venceram o último Contra a Ponte Preta Eu vou ser obrigado A ir numa dupla chance Ao Mirasol A cotação tá pagando Um ponto vinte e cinco Pra bilhete personalizado É isso que o Bruxo Vai indicar Operação simples Ao vivo Jogo pra ao vivo A cotação 2.05 Pro Mirasol Normalmente na série B Tem muito empate Então é meio complicado O empate anula Tá pagando só um e quarenta e dois Quem quiser fazer Por sua conta em risco Vai pro ao vivo E tenta pegar aquela cotação Ao Mirasol Ou até talvez Pegar um empate No primeiro tempo Deixa eu ver o empate No primeiro tempo aqui Ó, pagando um ponto e oitenta e cinco Já é uma cotação Que me interessa Esse empatezinho Aqui no primeiro tempo Tá bom? Mas é isso aí Que o Bruxo Vai indicar pra vocês Já pra escanteios O ABC Tem uma média de seis cantos E o Mirasol 3.9 Jogo importante Eu vou pra mais de seis Escanteios na partida E pra gente finalizar aí Tropa Tem aqui primeira A Encerramento da Colômbia Rodada 16 O Petroleira Enfrenta o Bucaramanga Cotação 2.10 Petroleira Contra o mod 3.60 Ao Bucaramanga Petroleira jogando em casa É o favorito a vencer Vem melhor classificado Tá em oitavo Quinze jogos Marcou 15 gols E sofreu 17 É bem parelho aqui E o Bucamaranga Vem aqui em décimo sexto Quinze jogos Treze gols marcados E sofreu 16 Tem um certo equilíbrio Aqui em questão De média de gols A média de gols Das equipes É bem equilibrada Como a gente tá olhando aqui Então talvez Eu indicaria Menos de 3.5 Se a gente olhar Se a gente olhar aqui O Petroleira em casa Nos últimos 5 jogos A maioria deu mais de 1.5 Quem quiser fazer Pode ser que aconteça E o Bucaramanga fora Menos de 3.5 Na maioria Nos últimos 5 jogos Todos eles É menos de 3.5 Então de um lado A gente tem o Petroleira Que em casa Mais de 1.5 Aconteceu na maioria E fora o Bucamaranga A maioria deu menos de 3.5 Deixa eu olhar aqui Em confrontos diretos Ó Mais de 1.5 Em 4 de 5 E o menos de 3.5 Nos últimos 3 Eu vou trabalhar Menos de 3.5 É uma linha Que eu gosto de trabalhar A média das equipes Em saldo de gols Tá baixíssima Então é praticamente Um gol pro jogo Tanto em casa Quanto fora Eu vou preferir Pegar o menos de 3.5 Quem quiser Mais de 1.5 Tá com uma cotação interessante 1.45 Mas eu vou pegar O menos de 3.5 A cotação aí 1.24 É uma cotação Que me interessa Pra bilhete personalizado No ao vivo Quem quiser Leva pro mais de 1.5 Porque no ao vivo Se os times demorarem A marcar Essa cotação Tende a valorizar Aí vocês podem Até talvez Fazer uma proteção Pô Léo Eu peguei o menos de 3.5 Ali que tu tinha me indicado Mas tô vendo Que o jogo tá aberto O jogo tá propício a gols Vou esperar Dar uma valorizada Aqui no mais de 1.5 E vou pegar nessa linha Tá bom Então é também Um cenário Pra vocês ficarem ligados No ao vivo Pra quem quiser fazer Eu prefiro no pré-live Pegar o menos de 3.5 Tá bom Agora pra escanteios O Petroleira Tem uma média De 5.2 E o Bucamaranga Tem uma média De 3.8 Eu vou pra mais de 7 Escanteios na partida Fechou minha tropa Direto e reto aí É o que o Bruxo Vai indicar pra vocês Nessa terça-feira No nosso bilhete pronto aí Como que a gente vai Eu vou ser bem agressivo Aqui nessa operação Tá Eu vou numa dupla chance Ao Boca Juniors E eu vou pra esse menos De 3.5 No jogo do Petroleira Forma um bilhete Com mod 1.80 Porém tropa Eu vou reduzir Minha stake Quem opera com 3% Opera com metade Bota 1.5% Do capital Por operação aqui Quem opera com 1% Vai operar com Minha stake Então essa é a indicação Do Bruxo pra vocês Evitem Evitem a ganância Evitem aqui Porque isso aqui Pode muito cheirar a under Tá bom Como é data FIFA Eu tô indo bem tranquilinho Eu poderia nem trazer Bilhete pronto pra vocês Essa é a grande real Mas pra quem gosta de fazer aí Que é todo dia bilhete Tá aí Tá aí o bilhete pronto pra vocês Tá Mas muita cautela Porque essa operação Pode dar red Principalmente nessa dupla chance Essa Boca Juniors Que é bem arriscado Contra um time Que é bem forte Mas eu vou fazer aí Porque eu acredito Nessa operação E quem não quiser Monta o bilhete aí Através dos outros palpites ali Que também vai dar uma odd interessante Pelo menos nesses três jogos Eu acredito que vocês consigam Uma odd de 1.70 Fechou? Era isso aí Que o Bruxinho de Caria É pra vocês Se vocês gostaram Não esquece Só deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Fiquem com Deus Boa sorte pra gente Boa sorte pras apostas E vejo vocês aí No vídeo de amanhã Como sempre aqui no canal Fui e tamo junto E vejo vocês